Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar da promoção do mês de maio, mês do trabalhador, é isso aí pessoal, promoção aqui na CO2 Brasil. Pessoal, se você está procurando uma carabina de transporte compacta, que você possa utilizar apenas com uma mão, que você vai usar em espera, vai usar no trepeiro, vai usar dentro do chiqueiro, ou mesmo transportar dentro do seu carro, da mochila, e quer força, nós estamos com essa promoção. Tá bom pessoal? Olha só, sereno nacional, cano de 12 polegadas, não importa se é 5.5, se é 6.35, é um preço só, tá bom? Uma arma muito fácil de manobrar, muito fácil de transportar, e também se você desejar no futuro colocar um cano mais longo, um cano de 18 polegadas, um cano de 24 polegadas, não importa, vai ser fácil de você instalar, Basta adquirir a parte no futuro, se você desejar uma arma mais longa, para tiros de mais precisão a longa distância. Mas, inicialmente, essa é uma arma muito bacana, no qual você tem uma precisão com chumbo pesado a 10 metros, muito bom, que é o chumbo que você precisa para fazer abate, é chumbo pesado, não adianta, fazer abates é chumbo pesado. Ela tem um agrupamento muito bacana, em 10 metros, com chumbo de 51 grans, e de 44 grans, que é nossos slugs também, é show de bola, é praticamente um tiro dentro do outro. Ela não gosta de chumbo leve, tá pessoal? Não gosta de chumbo leve. Ela gosta, literalmente, de fazer estrago, mas é uma arma muito fácil para você também colocar os outros canos que você desejar, né? Olha só, vamos pegar aqui o cano mais longo. Pronto, você está aí com o cano mais longo para precisar uma longa distância. Agora eu quero desmontar tudo para transportar. Tirou o cilindro. Tirou-se o cano. Está aqui, muito fácil de transportar. Numa bolsa de notebook você transporta toda essa arma aqui. É uma arma taken down, pega e leve. Tudo isso, pessoal, com frete grátis para todo o Brasil. E também você vai levar chumbos de brinde no calibre que você desejar. Se for no calibre 5,5, você vai receber chumbos de brinde nos calibre 5,5. Se for no 6,35, chumbos de brinde no 6,35. E se for no 9mm, também com chumbos de brinde 9mm, ok? Lembrando, pessoal, é opcional esse cilindro nacional aqui. Aproveita-se a válvula. Se você desejar 100 cilindros nacional, é mais barato aí. Agora vamos, melhor de tudo, qual é o preço? Pessoal, cano de 12 polegadas com cilindro nacional, R$ 1.800, frete grátis para todo o Brasil. E também chumbos de brinde, tá bom? Pessoal, seguinte, se você deseja um cilindro maior de 450cc, por exemplo, ou de 350cc, que é mais compacto ainda, a CO2 dá R$ 200,00 de desconto para você. Ou seja, nós enviamos 100 cilindros para que você possa comprar o cilindro na China e colocar aqui o cilindro. Se você desejar receber ela tirando já a bacana, belezinha, R$ 1.800. Se quiser só ela, sem o cilindro, também se fazendo R$ 1.600,00. Melhor de tudo, você pode pagar pelo Mercado Pago se você desejar, tá bom? Só que solicitar para a Sandra que você deseja pagar no cartão de crédito no Mercado Pago, tá bom? Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. E aproveita essa oportunidade aí que você vai ter uma arma compacta, fácil de transportar, forte pra caramba, para você atirar até de dentro do seu carro se você quiser. É uma arma muito fácil de você manobrar no mato, manobrar no chiqueiro ou no mangueirão. Então é uma arma, literalmente, para abate. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri